É o terceiro capítulo do livro de Jacob, Magnetismo Humano, As Condições de ir para um Bom Magnetizador. Estudo do dia 17 de dezembro de 2020. Então, segundo as instruções práticas de Deleuze, ele diz assim, As Três Condições. Então, aí Deleuze faz uma abordagem, ele lançou o livro dele, Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal, que hoje a gente chama de Magnetismo Humano, 35 anos depois da experiência dele com o magnetismo. E aí, pela prática dele, ele colocou essas três condições indispensáveis para um bom magnetizador. Continuando, falando sobre a força interior, a gente vai ver aí como é importante ter essa força em si. Vamos ver aqui. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguem fazer quem duvida de si. Então, isso é, às vezes a gente esquece disso, mas somos muitas vezes levados a acreditar que a gente não tem tanto potencial assim, nos valorizamos, isso não é bom. Temos que ter essa força, essa coragem de acreditar em nós mesmos, para depois a gente poder ajudar as outras pessoas. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo ressalta essa questão, dessa força que a gente tem que ter, essa confiança nossa. Com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, fé divina e fé humana, a gente pensou uma parte aqui da fé divina e fé humana, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que é que o Espírito nos trouxe de informação. Jesus mostrou por esses milagres, Jesus mostrou por esses milagres mesmo, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. E aí a gente continua no texto e diz o seguinte, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Ressaltando essa confiança. A fé posta em ação. Vamos ver, repetindo aí o Espírito protetor, vamos ver o que ele ressalta. Repito, a fé humana e divina, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que tem em si, e que quisesse pôr à vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, observe mais uma vez, que temos que ter essa força, essa fé, uma fé, lógico, uma fé raciocinada, uma fé apoiada no estudo, apoiada no nosso autodesenvolvimento moral, enfim, nessas boas questões na qual o Espiritismo nos ressalta, e aí a gente pode ajudar as pessoas. Continuando, agora no Livro dos Médiuns, ressalta o seguinte, no item 175 do Livro dos Médiuns, fala sobre os médios curadores, que aqui no Brasil, alguns confundem com médio de cura, é diferente, depois a gente vai ver isso com mais detalhes. O seguinte é apontamento, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos à cura. desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que os médios curadores, é uma faculdade, é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Então, é diferente do magnetizador. O magnetizador precisa estudar, é um processo de tratamento longo. Já o médio curador, não. É muito mais rápido o processo deles, porque há uma intervenção muito mais, digamos assim, direta dos espíritos. É tanto que os médicos curadores não se cansam como os magnetizadores. Volto a dizer, aqui no Brasil, a gente confunde médico curador com médico de cura. são dois, aqui no Brasil surgiu essa modalidade, que depois a gente vai explicar com mais detalhes sobre isso. Então, a gente não deve confundir. No item 175 do livro dos médios, Allan Kardec fala sobre os médios curadores. No item 176, Allan Kardec fala sobre os magnetizadores. Vamos seguir para ver um pouco dessa diferença. Passando. A vontade desenvolve o fluido. Prestem atenção nisso, pessoal. A vontade desenvolve o fluido. Então, continuando com relação ao capítulo 3 do livro de magnetismo humano, é importante que a gente lembre disso, tá? A vontade desenvolve o fluido. No final, eu fiz até um pequeno esquema para a gente fazer uma analogia com a eletricidade, né? Minha área, eu sou dessa área elétrica e tal, eu quero tentar explicar para vocês no comparativo. Veja o que é que Mesmer falou na revista Espírita, né? Ele colocou, ele fez uma, teve uma psicografia, uma mensagem lá, registrada, na revista Espírita, em janeiro de 1864. Mesmer diz o seguinte, ele já desencarnado, né? Ele é em espírito. Ele desencarnou em 1818. Então, ele falou o seguinte, existem no homem, em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas, a vontade tem sido tanto para curar quanto para aliviar. A vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, seja humano, né? Ou espiritual. Porque, como sabeis agora, há vários gênios de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal, que é mais apropriado, em português, chamado magnetismo humano, e o magnetismo espiritual, que, conforme ocorrência, pode pedir apoio à primeira. Então, o magnetismo espiritual pode pedir apoio ao magnetismo animal, ou magnetismo humano. É importante a gente lembrar disso. Ok? No final desse texto, continuando aqui, ele fala também sobre a questão da oração, que é outra ferramenta interessante de trabalho. Mas, no nosso caso aqui de estudo, é magnetismo, tá? Então, que fique bem claro, a vontade desenvolve o fluido. Sem vontade, o fluido não vai atuar. Ok? Então, a gente precisa lembrar disso. Isso está no livro dos médiuns, item 176. Livro dos médiuns, item 176, que fala sobre os magnetizadores. Vejamos. Eis aqui as respostas. que nos deram os Espíritos as perguntas que lhe dirigimos sobre este assunto. Então, Allan Kardec fez as perguntas com relação ao magnetismo, tá? Perguntou aos Espíritos. Essa era a metodologia de Allan Kardec, né? Perguntar para eles, tá? Primeiro ponto, né? Vamos ver. Pode considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como uma... formando uma variedade de médium? A resposta dos Espíritos diz o seguinte. Não há dúvida. Ou seja, os magnetizadores, tá? Essa força magnética é uma espécie de variedade e médium unidade. Ok? Agora, entrando em detalhes com relação a isso aí e fazendo um alerta para nós, né? Magnetizadores. É importante que a gente diferencie magnetizador e médium unidade curadora para não haver essa mistura. Porque daí as pessoas começam a dizer que é médium de cura e tal. e isso não é bom até porque cria uma espécie de dependência. Então, é melhor... Eu, pelo menos, é a minha opinião, tá? Vocês não são obrigados a concordar. Mas eu prefiro ser denominado de magnetizador espírita para evitar essa dependência que no nosso movimento, infelizmente, no nosso movimento espírita de hoje, há uma dependência muito grande aos médios, né? Então, às vezes as pessoas acham que só pode ser magnetizador se for médium. Lógico que, como a gente sabe, há uma força magnética aí e há também cada um, cada magnetizador tem seu potencial. Então, isso é variável, tá? Mas, todo mundo pode ser magnetizador. Desde que tenha saúde, né? Que não seja pessoas, uma criança, por exemplo, que ainda está em formação, não é recomendado, nem idosos, né? Muito, muito, mesmo assim, que está já com o seu potencial magnético muito aquém. Então, é melhor evitar. Não é que o idoso não possa magnetizar. Pode, só que ele tem que ter cuidado para não entrar na fadiga fluídica, tá? Continuando. Então, no item 176, mais apropriadamente, falando sobre os magnetizadores, segundo ponto, né? Entretanto, o médium é um intermediário entre o espírito e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo, a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Allan Kardec faz essa pergunta e veja a resposta dos espíritos. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. A força é do homem, a força magnética, tá? Afinal de contas, ele está encarnado, né? Ele tem o magnetismo. Se não tiver magnetismo, morre, né? Mas, é aumentada pela ação dos espíritos. Então, apesar de o ser humano, né, o encarnado, ter essa força magnética, ela pode ser aumentada pelos espíritos, que ele chama em seu auxílio. por isso que é fundamental para nós que somos magnetizadores espíritas, fazer uma evocação, nem que seja mental ali, né, para nosso anjo guardião, enfim, para a espiritualidade nos auxiliar no momento do trabalho magnético. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invoca um bom espírito, que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, é fundamental, não precisa a gente ressaltar, né, a importância de a gente estar conectado, a gente estar realmente vinculado, seja através de uma oração, de uma meditação, seja através de uma evocação mental ali, né, na hora do trabalho magnético. Tá? Eu sempre costumo dizer que não trabalhamos sozinhos, né, sempre temos ajuda. Continuando o item 176, que fala mais especificamente, fala mais especificamente dos magnetizadores, temos o terceiro ponto, que diz o seguinte, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos, como de fato, na época de Kardec, tinha Charles Lafontaine, por exemplo, que era um católico, ele, inclusive, era opositor do espiritismo. No entanto, o Allan Kardec admirava o trabalho dele, recomendava até que lesse as obras dele, porque, realmente, era importante conhecer o trabalho de Charles Lafontaine como magnetizador. Na revista Espírita, os processos de Mozinho, fala sobre Charles Lafontaine. E aí, veja o que os espíritos dizem com relação a essa crença, se ele acredita ou não, né? Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Pergunta os espíritos, né? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. Independente de acreditar ou não, gente, se é para fazer o bem, eles estão conosco, tá? Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas mais intenções, chamamos os maus. Essa é uma questão pura de afinidade, né? Ok? Vibrou naquela frequência, fazemos a sintonia na hora. Então, a gente tem que estar sempre cuidando nos nossos pensamentos, tá? Esses bons espíritos, pessoal, não quer dizer que sejam espíritos superiores, não, tá? Pode ser espíritos familiares, né? Que estão no processo de ajuda, ok? Às vezes a gente só acha que é espírito superior, há uma fantasia muito grande de achar que só os espíritos superiores que trabalham para o bem, não, tem uma multidão de espíritos, independente dos graus, né? Que trabalham para o bem, sim, tá? Então, é isso, esses são os apontamentos principais que eu fiz, e aqui eu vou fazer uma analogia, tá? Uma analogia à questão elétrica, que é o seguinte, a vontade, a vontade, é como esse interruptor que está aí, ok? Então, nós temos o nosso magnetismo, o nosso magnetismo, nós seres humanos, temos o nosso magnetismo, que representa aí a pilha, tá? A pilha está carregada, né? Ela tem sua tensão, sua diferença de potencial aí, de 1,5 volts, né? A pilha comum, ok? Se for uma pilha recarregável, nós temos uma tensão de 1,2 volts, e são detalhes técnicos, tá? Então, a pilha está carregada, ou seja, nós somos magnetizadores, nosso nível energético está aí, a contento para a gente trabalhar. O que é que simboliza esse interruptor? Então, a pilha é o nosso magnetismo, esse interruptor simboliza a vontade, a vontade. Quando a gente tem a vontade de ajudar a outra pessoa, nessa hora, há a ligação do interruptor. Sem essa vontade, eu posso, eu tenho magnetismo, mas nada vai acontecer, ok? Quem vai fechar o circuito para que aconteça o processo magnético, é o interruptor. O interruptor liga, ON, né? Vontade ligada, vontade firme. A lâmpada acende, ON, sem vontade nenhuma, OFF, desligada, ok? E aqui nós vamos falar sobre três pontos que Allan Kardec fala também no livro dos médios, tá? Você pode observar aí que nós temos a lâmpada, nós temos um motor elétrico, não sei se está dando para ver direitinho aí, temos um motor elétrico, que faz as máquinas funcionarem, né? E nós temos um chuveiro elétrico que faz o aquecimento da água, né? Para a gente tomar um banhozinho mais confortável. Então, a intenção é a analogia desse, desse objeto na qual nós vamos energizar, né? Quem vai executar o trabalho. O primeiro que a gente está vendo é a lâmpada. Então, a intenção, por exemplo, de cura, né? Primeira intenção. A segunda intenção, vamos colocar aí um motor elétrico, seria outro caso, né? Ligou o interruptor, o motor gira, né? Seria a nossa segunda intenção, que simbolizaria, por exemplo, a questão do tratamento, a lâmpada como tratamento, né? A cura, o tratamento, o motor como a intenção de sono magnético ou de sonambulismo, tá? O sonambulismo é utilizado através da, do sono magnético, né? Então, o motor seria o sono magnético. E, por último, né? Na terceira intenção, seria desse chuveiro elétrico, que seria o tratamento da obsessão. Há nível de ilustração, tá, pessoal? Não quer dizer que seja isso, isso, tá? Só a nível de, da gente simbolizar a questão da intenção. Temos três tipos de intenção. Intenção de cura, intenção de sono magnético, que é para o sonambulismo, e a intenção do tratamento da obsessão. São essas três intenções que Allan Kardec se referiu nas suas obras. E aí, ele criou o magnetizador espírita nesse processo, né? Seja pelo tratamento da obsessão, principalmente pelo tratamento da obsessão, mas também, como a gente tem notícia, né? No livro dos médiuns, item 206, para o desenvolvimento da psicografia, por exemplo, magnetizando o braço daqueles que querem fazer a psicografia, né? Ou médio escrevente, como queira chamar. Então, nessa noite de hoje, bem rapidinho, bem, lógico que eu não terminei o capítulo 3, a gente vai, a gente vai tecer muito mais comentários sobre isso, mas de uma forma bem simples, bem direta, a gente falou de uns pontos fundamentais aí com relação a, a esse capítulo, do terceiro capítulo, na verdade, do livro de Giacomelo, né? Magnetismo Humano. E aí ... E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL